Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o modo DeX da Samsung ou o modo Ready For da Motorola. Você ainda usa esse recurso? Para que você costuma utilizar? Será que realmente é um recurso tão importante e tão necessário? Quem precisa desse tipo de recurso? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que pode ser interessante aí para muita gente. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então falando um pouquinho desse tipo de recurso que no meu uso, para o meu uso é muito importante, mas ele acaba sendo interessante para alguns momentos muito pontuais. Então normalmente o modo DeX pode ser utilizado ou o modo Ready For com ou sem fio. Então dá para utilizar com o sem fio num computador, que eu acho que é um uso interessante, mas não é o meu uso habitual, até porque eu uso como computador um Mac. Eu eventualmente recebo algum computador com Windows para fazer teste, aí com certeza eu faço muito mais uso do modo DeX, mas normalmente eu estou com Mac, então não tem muito sentido utilizar no computador. No monitor ou numa tela de uma TV, por exemplo, aí eu acho que faz sentido. Por quê? Na minha opinião, acaba transformando o computador, o celular, num pequeno computador. Quando que isso é importante para mim? Numa viagem, por exemplo. Eu acho muito interessante, muito importante levar aqui esse tipo de dispositivo numa viagem, porque hoje eu não preciso mais levar um tablet ou levar um computador se eu levar o celular. Obviamente, neste momento, vale ressaltar, estou sem um tablet que não seja o iPad de 12.9 polegadas, que é um monstro, é muito grande e é ruim de levar. É ruim de, por exemplo, se você se hospedar num Airbnb, você não vai deixar ele no quarto quando você sair e sair com um monstro desse na mochila, eu acho muito cansativo, pensando que você vai usar só à noite e no início da manhã para fazer algum trabalho pontual e depois, se está de férias, você vai curtir a tua viagem. Então, realmente, é um negócio muito complicado e que não faz sentido. Aí entra o modo DeX, porque uma TV você vai ter em qualquer lugar. Um cabinho HDMI de um lado e USB tipo C, você leva dentro do bolso, de tão pequeno que é. E também existe a opção de fazer a ligação aqui ou com cabo ou sem fio. Então, é muito mais interessante. Claro que aí eu precisaria levar um teclado, não necessariamente esse, um teclado menor, mais compacto, e um mouse também, que a minha escolha normalmente é um MX Anywhere, porque ele é realmente bem compacto, bem pequenininho, e aí resolve o problema, porque com um mouse e um teclado e o modo DeX, você tem um mini computador. Você consegue fazer muita coisa, obviamente, né? Se você é advogado e precisa acessar o site dos tribunais, você vai precisar usar uma virtualização. Você não vai conseguir fazer, instalar o aplicativo no seu celular. Infelizmente, ainda não é possível, tá? Então, tem algumas limitações, mas eu acho que para grande massa de usuários, e eu me incluo nessa grande massa, eu acho que dá para trabalhar tranquilamente. Considerando aqui, por exemplo, só para mostrar para vocês, eu tenho hoje o LumaFusion. Então, eu consigo editar os meus vídeos no celular. E com uma tela grande, com o modo DeX, fica melhor ainda. Eu tenho aqui o pacote Office, eu também consigo trabalhar aqui de uma forma muito completa, muito boa. Eu também tenho todos os aplicativos aí do Google. Se eu quiser fazer direto aí as edições dos meus documentos direto no Google Docs, eu também consigo. Então, se for pensar, as possibilidades são muito grandes. A navegação é muito boa, tirando o fato de que, obviamente, você não vai ter as mesmas extensões que você tem no Chrome, no desktop, você não vai ter no Chrome do celular. Então, tem alguns pormenores, alguns pequenos problemas que você vai precisar se adaptar. Mas, de uma forma geral, eu considero que é uma belíssima alternativa. Simples, fácil de transportar e de utilizar em qualquer lugar. Então, obviamente, desde que você tenha um teclado e um mouse, eu acho que essa solução é uma solução muito, muito boa. E eu gostaria de ver disponível em outros celulares, não somente nos tops de linha da Motorola e da Samsung. Então, seria interessante ver, por exemplo, modelos intermediários também com esse tipo de solução. Um ponto interessante que vai valer a pena, com certeza, acompanhar aqui no canal, será, na verdade, duas experiências seguidas que eu vou colocar aqui no canal, vou publicar nas próximas semanas. Primeiro, nessa semana ainda chega um monitor da Samsung, e aí a ideia é trabalhar com o modo DeX nesse monitor da Samsung. Então, vai ser uma experiência bem interessante. Eu vou tentar fazer a minha semana trabalhando no modo DeX e usando um monitor externo, para ver as vantagens, desvantagens, se dá para trabalhar ou não. Então, esse será um primeiro ponto muito interessante. E o segundo ponto, na verdade, o primeiro me prepara para o segundo. Na outra semana, na semana seguinte, eu vou fazer uma viagem curta, e a ideia é levar somente celulares, um teclado e um mouse o menor possível, e trabalhar ou na tela do próprio celular, ou na tela do hotel ou do lugar que eu estiver hospedado. Então, vai ser uma experiência bem interessante, porque uma semana vai me preparar para isso, e na outra semana eu vou colocar, de fato, esse tipo de trabalho para funcionar. Então, vai ser bem interessante, porque é desafiador, né? Porque você trabalhar com o modo DeX numa emergência, ou em pequenas coisas no dia a dia, eu acho que é uma situação. Agora, você pegar praticamente duas semanas, quase três semanas aí, pelo menos duas, inteiras, para trabalhar com esse tipo de setup, eu acho que é desafiador, e aí, com certeza, eu vou aprender bastante, né? Com as soluções que eu vou encontrar para ajustar o meu trabalho atual a esse tipo de formato. Então, desde fazer pesquisa, estudo de mercado, publicações no meu site, edição do vídeo, gravação do vídeo, vai rolar tudo com os celulares, e toda essa parte que se espera, né, fazer num computador, eu vou fazer com o celular no modo DeX. Então, vai ser uma semana bem interessante, e eu espero que vocês acompanhem, façam a inscrição no canal para poder acompanhar essa mini saga de duas semanas aí, mais ou menos duas semanas, trabalhando de uma forma mais móvel possível. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.